Nesse vídeo a gente vai bater um papo sobre as etapas de como criar um produto digital. Olá, meu nome é Rosinal Dourado e eu sou fundador aqui da Dream Builder Lab. Esse canal aqui é onde eu falo a respeito de como você criar seu produto digital. E o que é um produto digital? Bem, esse vídeo aqui você vai ficar até o final para você ver as etapas para você criar o seu produto digital, seja ele um curso online ou outro tipo de produto digital. Então a gente vai falar a respeito de tudo isso nesse vídeo. A gente vai fazer na forma de um bate-papo. Estou aqui no clube, saí um pouco de casa, pandemia, sabe como é que é? Lá a gente fica enfurnado. Então, assim como eu, você de repente está aí também sentindo esses efeitos da pandemia. Então nada melhor do que a gente bater um papo. Então vamos lá. Primeiro elemento, primeira etapa de você criar um produto digital é aquela fase que a gente chama de concepção ou ideação, como algumas outras pessoas gostam de falar. É aquela etapa onde você está preocupado em definir o que você vai criar de produto digital. Entendeu? Então, você está, por exemplo, querendo definir qual é o nicho que você vai atuar. Então o que é nicho? Bem, você tem que pensar no seguinte, na hora que você for vender um produto digital, você vai oferecer para um mercado, mas não para todo mundo daquele mercado. Você vai definir o seu nicho, ou seja, a sua área de atuação específica. Então essa é uma das primeiras etapas. Você vai ter que definir dentro de um mercado qual é o nicho que você vai atuar. Isso tudo nessa etapa de ideação, nessa etapa de concepção do seu produto digital. Legal. Aí, depois que você fez essa etapa de escolher o seu nicho, você tem que fazer uma pesquisa no mercado, no seu nicho específico, para ver se você realmente tem uma demanda a respeito daquele produto. Porque anota aí essa dica que é muito importante. Várias pessoas quando pensam, ah, eu vou criar um curso online. Já sei, eu vou criar sobre tal assunto. E sai criando. Sai definindo os módulos, sai definindo as aulas e começa pior ainda. Começa a gravar. O problema está aí. Você criar, gravar os vídeos e tal. Tipo aqui, eu estou gravando vídeos usando o celular. Eu não estou usando uma câmera profissional. Não é necessário, entendeu? Principalmente se você está começando. Então, nessa etapa inicial que você já definiu o seu nicho, e aí você está indo para... Ainda está na ideação, certo? Ainda está na concepção. E aí você está indo para a etapa de escolher qual produto que você vai, qual o tipo primeiro do produto, e depois qual produto que você vai criar. Aí tem gente que acelera essa etapa sem fazer a pesquisa do mercado. E aí, comete, provavelmente se você já passou por essa etapa, você já cometeu esse erro. Você cria, qual é o erro? Você criar o produto sem validar antes. Sem saber se realmente tem interesse das pessoas a respeito desse produto. Então, eu vou mostrar um pouquinho aqui do lado. Aí, legal. Então, aqui é o Lago Paranoá, aqui em Brasília, tá, pessoal? Continuando com o nosso bate-papo, nossa conversa. Lembra que você pode fazer perguntas aqui embaixo, certo? Clica aí depois para comentar e manda bala. E não esquece, se você se interessa por esse assunto de criação de produto digital, de se inscrever no canal e já ativa as notificações também para você se avisar dos próximos vídeos. Mas, continuando, a gente está ainda na primeira etapa, hein? Não crie o seu produto digital. Essa é a minha dica. Não crie o seu produto digital sem validar antes com o seu mercado. Então, nessa primeira etapa de concepção, você está preocupado em estabelecer o nicho. Anotou? Estabelecer o nicho. Fazer a pesquisa do seu mercado para poder validar se realmente há demanda por aquilo. Mas, tem um ponto que talvez você deve estar pensando, né? Principalmente se você estiver começando ainda, que está ali entre a pesquisa e a escolha do nicho. Porque, de repente, você escolheu o nicho, mas você está falando, poxa, mas eu não sei qual produto realmente criar. Qual que eu vou criar? Aí tem essa, não a etapa, mas essa atividade lá no começo. Você já definiu o nicho, mas antes de você validar, você tem que saber qual é, afinal de contas, o produto que você vai criar. Então, vamos lá. Produtos digitais têm diversos tipos. Você tem produto digital desde o mais simples, como, por exemplo, um e-book ou um checklist, um mapa mental. Todos são produtos digitais. Todos você vai oferecer por meio da internet, sem ser presencialmente. Essa que é a ideia do produto digital. Certo? Então, você tem que escolher qual tipo de produto. Será que você vai partir logo de cara para um curso online? Ou você vai começar com um e-book, um checklist, um mapa mental? Algo mais simples para oferecer para as pessoas. E mais rápido de você criar também. Certo? O que mais? Depois que se definiu o tipo do seu produto digital, que como eu falei, pode ser um curso online, pode ser um e-book, pode ser um mapa mental. Tem também outros tipos, vamos colocar aqui também, para você que estão surgindo. Muita gente está fazendo agora isso, que é a tal da mentoria. Seja uma mentoria individual, um a um, online. Estou falando de online, certo? E também o outro tipo, que é a mentoria em grupo. Você deve ter visto vários, vários gurus aí criando, né? Olha, estou agora como lançando minha mentoria XPTO, onde eu vou te guiar, pegar pela mão e levar até um determinado ponto B. Então, qual é a diferença? Vamos dar uma pausa aqui nesse instante, para você entender bem qual é a diferença. Um curso online, quando você cria esse curso online, entrega, deixa disponível em uma plataforma. Depois a gente vai ter vídeos aqui sobre plataforma também. E a gente vai citar também um pouco sobre plataformas nesse vídeo. Esse vídeo vai ficar talvez um aulão sobre produtos digitais, três etapas, a gente está na primeira ainda. Então segura aí, que já tem muito conteúdo. Um curso online, ele fica ali, a pessoa compra lá na plataforma, certo? E ela praticamente fica sozinha, o aluno fica sozinho. Ele tem a possibilidade de tirar dúvidas, claro, fazer um comentário debaixo do vídeo, ou postar num grupo do Facebook, ou num grupo do Telegram, que é um grupo de apoio que normalmente as pessoas criam, para tirar as dúvidas, dar um mínimo suporte para os alunos. Perfeito? Mas você concorda comigo que num curso online, o aluno está lá na ponta meio... E são vários alunos, né? Dezenas ou centenas de alunos. Até milhares, dependendo do curso. E eles estão meio ali executando no ritmo deles, que é uma ótima vantagem do curso online. A pessoa não tem que seguir todo mundo junto numa sala de aula, todo mundo fazendo as mesmas atividades ao mesmo tempo. Cada um faz no seu ritmo. Essa é uma vantagem. Mas a desvantagem do curso online é que o aluno fica meio... Largado, né? Essa é uma desvantagem. Perfeito. Agora, o que mais que tem de comparação com a mentoria? Na mentoria, o mentor vai criar uma série de atividades, de etapas, e vai ter uma interação mais próxima com os mentorados, que seriam os alunos. Então, por isso que quando tem uma mentoria, não existe mentoria. Ah, vou criar uma mentoria, vão ser mil mentorados. Quem vende isso aí não está vendendo mentoria de verdade, porque uma mentoria tem que ter uma aproximação, um contato mais próximo. Então, são, sei lá, 10, 15, 20, 40, 50 pessoas numa mentoria. Ainda dá para você conseguir o mentor, né? Se você for um mentor, acompanhar as atividades sendo feitas por cada mentorado. Certo? E normalmente também nessas mentorias que são assim, em grupo, online, é por o rosto, né? Você usa uma ferramenta como o Zoom, por exemplo. Existem outras. Mas você pode usar o Zoom, o Google Meet e várias outras, para ver o rosto de cada mentorado e dar a oportunidade, né? Claro que você tem que organizar isso dentro da sua mentoria, para passar a palavra para o mentorado. Falar, olha, conta aí qual é o seu problema, explica qual é a sua dúvida. E na hora, todo mundo se vê e tira dúvida. Porque uma dúvida de um mentorado, às vezes, é a dúvida de outro. A diferença é que você tira dúvida ali, ó, no tete-a-tete, né? Não presencial, claro, mas online. Beleza? Então, esse é um outro tipo de produto digital. Não existem só cursos online. Existem também as mentorias online, perfeito? E tem aquela mentoria ou consultoria também, você tem que depois entender a diferença entre mentoria e consultoria, né? A consultoria é algo mais onde o consultor, ele vai botar mais a mão na massa, né? Ele não vai só dar opiniões, sugestões, tirar dúvidas. Ele acaba botando a mão na massa também, na hora de fazer uma consultoria. E por isso é um produto mais caro. E pode ser online também, no um a um, certo? E com isso, o consultor vai cobrar, claro, mais caro. Põe na cabeça o seguinte, quando você oferece um produto digital que ele tem um contato maior com você, o aluno tem um contato maior, o aluno, o mentorado, o cliente tem um contato maior com você, mais caro fica, certo? Se você entrega um e-book, ó, compra meu e-book e lê. A pessoa não pode nem tirar dúvidas sobre o e-book, concorda? É algo, ela não tem contato com você, ela só pega, compra, baixa o e-book e se vira. Lê lá e tal, acabou. Já o curso online, ela já consegue tirar dúvidas em grupo e tal, postar uma dúvida lá no grupo do Facebook ou no grupo do Telegram, aonde você colocar um grupo de suporte. E na mentoria, a pessoa tem um contato maior ainda e na consultoria maior ainda, entendeu? Então ela paga mais caro conforme vai passando o tempo. Beleza, então na hora que você escolheu o seu tipo de produto digital pelo qual você vai começar, aí você vai escolher qual é o assunto dele. Você vai fazer uma mentoria sobre o quê? De repente você é um cara que manja muito de como tocar piano, como tocar um saxofone, você é especialista em produtividade ou você é um médico que quer explicar uma determinada técnica para determinado grupo de residentes médicos, por exemplo. Dá para fazer várias coisas, mas como é que você escolhe qual que você vai? De repente você manja muito de vinho. Eu manjo um pouco, mas não muito. Mas eu não daria aula de vinho. Mas põe o seguinte na cabeça. O que é o especialista? Você, né? Eu, o especialista. Aquele cara que vai poder criar uma mentoria, criar um curso online. O que é esse especialista? Ou expert, ou infoprodutor. São todos sinônimos, ok? Todos são sinônimos. O especialista não fica achando que você precisa ser o prêmio Nobel da química ou da literatura para poder ser o especialista. Não. O especialista é qualquer pessoa que domina um assunto e que é suficiente o domínio para ensinar outras pessoas, para tirar dúvidas de outras pessoas, que estão ainda começando, estão lá no início. Então, você não precisa ser o top e pica da galáxia para poder ser o especialista para alguém. Principalmente, porque acontece muito, você deve perceber, que os gurus mais famosos e tal, seja da área que for, eles não conseguem falar o nível necessário no beabá para quem está começando. Então, quem está começando acaba pegando outros especialistas não tão famosos. Então, tem isso também. Mas como é que você escolhe, então, o assunto do seu produto digital? Você já definiu lá o nicho? Você não criou o produto ainda, certo? Esquece isso. Criar é a próxima etapa. Estamos falando da primeira etapa, aquela etapa de ideação ou concepção. Como é que você vai fazer isso? Bem, basicamente, você vai ter que avaliar alguns fatores. Primeiro fator, você tem que ter o conhecimento mínimo necessário a respeito daquele assunto. Você tem que ter a vivência naquele assunto. Não adianta, por exemplo, eu ler um livro de medicina, não sou formado em medicina e vou querer ensinar como operar determinada coisa ou como determinada técnica que eu aprendi num livro. Não, você tem que ter a vivência, certo? No mínimo. Então, você tem que ter o conhecimento, ter a vivência naquele assunto. Tipo aqui, por exemplo, eu estou falando de produtos digitais. Eu já criei produto digital? Claro, eu tenho o meu curso, a minha comunidade de Manichet, por exemplo, lá na Hotmart. É uma plataforma que depois a gente vai falar sobre as plataformas. E aí, o que acontece? Voltando aqui ao assunto de como você definir o assunto do seu produto digital. O tema, né? O que você vai ensinar? Bem, você tem que ter o conhecimento, ter a vivência, você tem que gostar demais, cara. É tipo eu estou aqui gravando esse vídeo, eu gosto demais de ensinar as pessoas a respeito de marketing digital, a respeito de como criar o seu produto digital. Então, eu, por mim, todo mundo tinha produto digital. Eu sou fascinado por esse assunto, porque tem a ver com ensino e é algo que me motiva a ensinar as pessoas. Eu sou o tipo do cara que, ah, Rosinaldo, me ensina tal coisa. Eu vou lá e, com maior paciência, ensina para as pessoas. Entendeu? Então, eu gosto demais disso. Então, você tem que gostar. Gostar tanto que, se ninguém pagasse nada para você, você ainda assim mexeria com aquilo. Você ainda assim faria aquilo. Entendeu? Esse é um ponto interessante que você tem que avaliar. Por que eu falo isso? Tem que gostar demais. Porque você tem que botar na cabeça que criar um produto digital e criar um negócio digital que vai evoluir, o seu produto digital vai virar um negócio depois. E ele vai dar trabalho. Não pensa que é algo que eu faço, gravo e largo ali e ele vai vender sozinho. Não, não vai vender sozinho. Se quem fala isso está te enganando. Então, é um negócio. Entendeu? E outra também. Põe na cabeça que, de repente, você, sei lá, é dono de uma loja ou é dono de um outro produto, outro negócio físico, físico, presencial, que está afundando. Se você pensa que criar um produto digital vai salvar o seu negócio, sinto lhe dizer que provavelmente não. Pode ajudar? Pode. Mas provavelmente você vai criar um outro negócio que vai dar mais trabalho ainda para você e vai dividir os seus esforços entre a sua loja física e o seu produto digital, que vai ser o seu negócio digital. Então, se está mal das pernas já, toma cuidado que você pode criar outro problema ao invés de uma solução para aquilo que está ruim. Então, resolve lá o problema do seu negócio físico e depois você tenta ir para o digital. Não vai pensar que é um milagre que vai te salvar, o seu produto digital vai resolver todos os seus problemas. Pode acontecer que depois, com o tempo, aquilo lá ajude você a ter uma renda extra, uma renda maior, que complemente o seu negócio físico. Mas põe na cabeça, produto digital vai virar um negócio digital depois. Então, vai necessitar de dedicação de você. Beleza? Vamos lá. Prosseguindo. Legal. Então, você tem que gostar muito daquilo, você tem que ter conhecimento, tem que ter experiência. E o que falta? É aquilo que eu tinha falado antes. A demanda. Você tem que ver se existe gente já no mercado, alguém que está vendendo algum produto, não é exatamente igual. Por que não existem produtos exatamente iguais? Existem similares. Então, por exemplo, o cara, você de repente já fez algum, já comprou algum curso de marketing digital com fulano de tal que ensina assim, assim, assado. Aí depois você foi e comprou de outro cara um produto similar e se identificou mais com aquele cara, entendeu? O jeito que ele ensina, a forma que ele te ajuda, o over delivery, o que é isso? Ele entrega mais do que ele prometeu. Então, tudo isso faz com que outros produtos também tenham sucesso. Então, aí você pode pensar, pô, Rosinaldo, mas na minha área já tem fulano, 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 tem um monte de especialistas e um monte de gurus e caras famosos que já vendem o produto que é o que eu quero fazer. Certo, mas aí você põe na cabeça o seguinte, você não é todo mundo, entendeu? Deixa os caras, se eles existem, isso é bom, não é ruim, isso é um ótimo sinal, existe demanda para aquilo que você quer vender, certo? Ruim seria se você quer criar algo que não é tão inovador assim e você pesquisa e não tem nada, não tem gente vendendo aquilo. Aí é um sinal de alerta, não tem mercado. A não ser que o que você está criando seja algo inédito, muito inovador, que realmente ninguém sabe isso que eu vou ensinar. Não, beleza, aí é diferente. Aí é diferente. Aí você pesquisou e não achou é porque não é que não tem mercado e sim porque é algo inédito realmente. Certo? Então, tudo isso você tem que pesar. Legal? Beleza, feito isso, então você concluiu a primeira etapa, porque você fez a pesquisa da concorrência, você definiu que tem mercado e aí você partiu para, beleza, agora então esse assunto que eu estou pensando em criar meu produto digital é uma boa opção. Claro que você não vai escolher um, você vai fazer uma lista, você vai fazer um brainstorming, ou seja, você vai listar todas as ideias de assuntos que você poderia dar aula. De repente você é um cara, sei lá, um fenômeno aí que consegue dar aula de piano, consegue dar aula de como emagrecer, de marketing digital. Você é um gênio que consegue atuar em várias áreas. Ótimo, você vai ter mais trabalho para escolher qual dos assuntos é aquele que você se identifica mais para ensinar. Legal? Beleza. Aí, agora vem a parte 2, etapa 2. Lembra que são 3 etapas, hein? E se você está gostando, lembra disso, se você está gostando desse vídeo, a gente já falou da primeira etapa, vai falar da 2 agora e depois da etapa 3, já deixa o seu like no vídeo e comenta aqui embaixo, Rosinaldo, eu queria que você gravasse um vídeo sobre mais detalhes sobre tal assunto. sei lá, como escolher plataforma de curso online. Porque esse vídeo aqui, ele tem aí a intenção de responder aquela dúvida que muitas pessoas têm. por onde eu começo, como que eu faço para começar meu produto digital. É isso que eu estou te mostrando. Etapa 1 já foi. Etapa 2 agora, hein? Já deixou o seu like? Beleza. Se inscreveu no canal? Não esquece não. Vamos para a etapa 2 agora. Etapa 2 é aquela etapa onde você vai criar o seu produto digital. Beleza. Você já escolheu o tema, o assunto, o nicho, sabe que tem demanda, você é apaixonado por aquilo? A primeira etapa foi concluída. Agora, na etapa 2, que você vai criar realmente o seu produto digital, vamos pegar, por exemplo, você vai criar, vou dar dois exemplos aqui. Um de curso online e outro de mentoria. Para você perceber bem, de repente você vai partir para a mentoria primeiro e depois vai criar o curso online, não sei. Mas vamos lá. Vamos definir curso online. Seja o curso online ou a mentoria, não importa o tipo de produto digital que você vai criar, você vai definir qual é a transformação que a pessoa vai ter se ela comprar de você esse produto digital. Então, olha só. O que é essa transformação? Você não vai vender características do seu produto digital. Nunca. Você tem que pensar na transformação. O que é isso? Os resultados. A pessoa, de repente, vamos dar um exemplo bem simples. A pessoa, você tem um produto que ajuda a pessoa a emagrecer. Um conjunto de exercícios que você sabe que ajuda a pessoa a emagrecer dentro de um prazo X. De repente, você na hora que for vender, você vai querer falar, ah, tem um exercício tal, depois a etapa tal, não sei o que. Tá, isso é legal. Mas isso não é transformação. Então, a transformação tem a ver com, por exemplo, imagina que você é uma senhora e que a sua filha vai casar. Só que você tá um pouquinho gordinha e não tá cabendo naquele vestido, né? Que você tava pensando em usar no casamento da sua filha. E aí aquilo causa uma dor em você, causa uma irritação, um problema, né? Então você tem aquela vontade, poxa, eu queria caber nesse meu vestido pra eu poder tá legal, me sentir bem no casamento da minha filha. Percebe que a transformação não é emagrecer e sim caber no vestido e me sentir bem no casamento da minha filha. De repente, é claro, você não é uma senhora que tem uma filha que vai casar. Então isso aí não lhe... não bateu, né? Dentro do peito. Mas se você é, ou já viu, ou já passou por isso, você vai lembrar e vai... Vai ter mulher aí que de repente vai até chorar, né? Na hora que lembrar que, poxa, eu tava num vestido que eu não me senti bem não. Naquele dia do casamento da minha filha. E gostaria de ter se sentido bem. Então, eu falei de uma transformação num problema de emagrecimento. Um nicho de emagrecimento. Então, da mesma forma, você vai pensar na transformação. O que a pessoa vai ganhar ao final do seu produto digital? Quando ela concluir as etapas todas, seja todas as etapas da mentoria, ou seja... Ou, por exemplo, todas as etapas do seu curso online, ou quando ela terminar de ler o seu e-book. Não importa. Ela tem que ter uma transformação. Essa transformação é a que resolve. Sempre são duas coisas. Anota aí. Ou ela resolve um problema, certo? Ou ela satisfaz um desejo. E tanto o problema quanto o desejo tem que ser forte. Forte o suficiente para a pessoa querer comprar o seu produto digital. Entendeu? Legal. Então, você vai definir a transformação. E aí, essa transformação, depois que você escolheu qual foi a transformação que você vai oferecer como resultado para as pessoas, Você vai definir o quê? Você vai definir... Eu faço assim. E sugiro que você faça assim também. Você vai pensar... Tá. Para ela alcançar essa transformação, que é o que o pessoal gosta de chamar de ponto B, ponto A, é onde ela está. Ela está na merda. Ela está com aquele problema e ela quer chegar nesse ponto B aqui e quer resolver esse problema. Ou então, ela está querendo realizar um sonho dela, um desejo muito forte. E aí, ela quer chegar nesse ponto B, que é aquele cenário que ela está com o problema resolvido. Então, como que você faz isso? Para sair do ponto A e chegar no ponto B, que é a transformação resultado desejado. Bem, eu faço de trás para frente. Eu vejo... Tá. Essa transformação aqui, qual é a última coisa que a pessoa tem que ter, tem que obter para chegar aqui? Ah, tal coisa. Tá. E para chegar nisso aqui, ela precisa de tal coisa. E para chegar aqui nessa etapa, outra etapa tem que ser concluída. E assim eu vou fazendo de trás para frente. Só que, é claro, eu não entro em detalhe ainda. Eu penso de forma macro, certo? Você tem que pensar de forma top down, que a gente chama, né? Do topo para baixo. Então, você pensa de trás para frente, pensando da transformação até chegar no ponto que ela está, certo? Que eu acho que é mais fácil assim, né? E depois você só pensa em etapas macro. Aí, essas etapas de alto nível macro, elas vão ser o quê? Elas vão ser, provavelmente, os módulos do seu curso online, os capítulos do seu e-book. Entendeu? São as etapas macro. E a pessoa, ela tem que ter, em cada etapa dessa, um ganho, um resultado parcial. Parcial. Porque o resultado final é a transformação alcançada ao final do curso, ao final da leitura do e-book, ao final da mentoria. Entendeu? Legal. Aí, na hora que você escolheu lá as macro etapas, aí você vai depois detalhar. Você vai descer em detalhe. E aí, você vai criar, se for uma mentoria, quais vão ser os encontros que vão ter sobre aquele tema. Quais vão ser as aulas no curso online dentro daquele módulo. Entendeu? Quais vão ser as sessões dentro daquele capítulo do seu e-book. Percebeu? E no detalhe, preste bem atenção também no seguinte, cada aula tem que entregar uma vitória, pequena vitória. Porque a grande vitória vai estar no final de cada módulo e a maior vitória é no final, no resultado final, na transformação que vai ter quando concluir o produto digital. Quando a pessoa concluir a leitura do e-book, quando concluir o seu curso online ou quando ela concluir a mentoria com você. Entendeu? Legal. E aí, não sei se vocês estão ouvindo, mas está rolando uma aula de ginástica lá atrás, é uma musiquinha animada, é o pessoal lá no pedal, na área externa aqui do clube. Vamos lá, continuando. Então, essa etapa dois, que você define a estrutura do seu produto digital, muita gente faz aquilo que eu falei lá no começo do vídeo. Sai criando. Sai criando o produto digital. Você não necessariamente precisa fazer dessa forma. No caso da mentoria, é até mais fácil você realmente não fazer dessa forma, porque você vai dizer para as pessoas o que vai ser a transformação que ela vai obter com aquela mentoria. Agora tem um quartel ali que está com uma corneta tocando. Volta aqui. A transformação que a pessoa vai ter com a mentoria, por exemplo. E aí vai dizer quantos encontros vão ter na mentoria, quais são os assuntos que vão ser tratados. E a mentoria não está gravada, percebe? É algo ao vivo, né? Então, a mentoria é legal por causa disso. Você, com certeza, não vai ter a mentoria pronta, certo? Ninguém vai pagar para você para assistir vídeo gravado de mentoria anterior. Não. Ele quer uma mentoria ao vivo com você, em grupo ou individual. Então, o legal da mentoria é isso. Por isso que tem muita gente fazendo mentoria, né? Você é especialista em alguma coisa e abre uma turma de mentoria. E o bacana, olha só, duas vantagens que tem a mentoria. Por isso que as pessoas estão fazendo mentoria. Anota aí. Primeira vantagem. Não está. Você não tem que perder tempo gravando a mentoria. Segunda vantagem. Segunda vantagem é que você consegue abrir... Na hora que você abrir a mentoria, você acha que vai entrar 100 pessoas na mentoria? Nem deve, né? Botar 100 pessoas numa mentoria. Botar um grupo menor. Mas aí, a vantagem da mentoria é que vai entrar um grupo menor. Geralmente, 5 pessoas, 10, 15 na sua primeira mentoria ou até menos, né? E essas pessoas ali, na hora que elas passarem pela mentoria junto com você, em grupo, elas vão ajudar a validar se aquelas etapas que você definiu são válidas, realmente. Resolvem a transformação. Ajudam elas a alcançar aquela transformação. Olha só que legal. Então, a mentoria tem essas duas vantagens. Você não grava antes e você vai entregar ao vivo e serve para validar. Porque o feedback é na hora, certo? As pessoas vão participar dos encontros da mentoria e depois elas vão te dar o feedback. Olha só. Eu acho que você podia falar mais sobre... Aí você vai tomar nota. Você já sabe. Ô, Paulo, tá vendo? Isso aqui ajuda. E se eu falar mais sobre isso, ajuda a resolver a dor ou realizar o desejo dessa pessoa para alcançar a transformação. Entendeu? Legal. É claro que na hora que você vai criar a mentoria, vou falar já já também de curso online, você tem que definir várias coisas, certo? Você tem que definir não só a transformação, aí você vai depois definir a promessa, que é uma frase que define o que a pessoa ganha, a transformação. Você vai definir a oferta, aí a oferta, ela embute várias coisas. A oferta, embute a promessa, você pensa logo no preço, né? Ah, quanto vai custar? Não. A oferta não é só quanto vai custar, pessoal. A oferta, ela tem a ver com a promessa, com o detalhamento do conteúdo, quais são as etapas, os modos pelos quais as pessoas vão passar. Tem também, claro, vai ter o preço, mas vai ter a garantia, vai ter os bônus que a pessoa vai ganhar. Tudo isso compõe uma oferta. Às vezes, você já tem um produto digital que você quer criar um novo produto digital. O que você pode fazer sem mexer muito nesse produto digital? Criar um bônus. Com isso, você mudou a oferta. É uma outra oferta. Você não está ofertando mais o mesmo produto digital. Você está oferecendo um produto digital que agora tem um bônus A, B, C diferente. E, lógico, por conta disso, você pode cobrar mais pelo seu novo produto digital. É o mesmo, mas só que você mudou ali as condições da oferta. Entendeu? Beleza. Então, tem isso também. Você muda as condições da oferta. Certo? Então, tudo isso tem dentro da hora que você está criando o seu produto digital. Voltando ao caso do curso online. No caso do curso online, você já deve conhecer vários tipos de lançamentos de produtos digitais. Tem o Semente, que serve aqui para você validar. Não foi criado por mim, certo? Foi criado lá pelo Jeff Walker, lá nos Estados Unidos. E foi trazido aqui para o Brasil, pelo Érico Rocha. Então, você conhece que tem vários, dentro do produto lá do Érico Rocha, que ele trouxe, do Jeff Walker lá nos Estados Unidos, tem vários tipos de lançamentos. O Semente, o Interno, o Externo, o Relâmpago. Tem uma penca de tipo de lançamentos ali. Só que, normalmente, o que se sugere? Você começar testando. Então, você usa o Semente. E o Semente, normalmente, é feito de que forma? Você faz um encontro online. Então, o seu objetivo é levar todo mundo, trazer as pessoas para esse encontro, aonde você vai falar a respeito de um assunto. Que você não vai dar aula do conteúdo do seu curso. Entendeu? Você vai dizer, explicar e dar aula sobre assuntos relacionados ao conteúdo do seu curso. E aí, no final, você faz o pitch de vendas. Você oferece o seu curso. E que você deixa bem claro que ele não existe ainda. Entendeu? Você pode deixar claro para a pessoa que ela vai receber o conteúdo é esse. E, na primeira semana, ela vai receber o primeiro módulo. Aí, na segunda semana, o segundo módulo. O terceiro módulo na outra semana. E assim por diante. Você vai gravando depois que você já vendeu. Então, tem muita gente que fala, não, mas como é que eu vou vender um negócio que nem existe? É uma questão de cabeça. Você acha que vai ter gente que não vai comprar? Não. Tem gente que vai comprar porque vai confiar em você que você vai entregar. E você definiu o que ela vai receber. E você definiu quando que ela vai receber. Então, a oferta está bem clara para a pessoa. Ela compra se quiser. Ela não é obrigada a comprar algo que não está pronto ainda. O seu curso vai ser criado depois. Por quê? A vantagem é que, com a interação dos alunos, você vai conseguir definir melhor o que tem que entregar. Também. Os detalhes. Ah, não. Essa aula aqui eu tiro. Acho melhor botar essa. Que tem mais a ver com o que o pessoal está pedindo mais. Entendeu? Com o que está acontecendo no mundo naquele instante. No mercado da pessoa que está afetando naquele instante. Então, dá para você ir criando durante. Tem outras formas. Lembra que lançamento, quando eu falei em lançamento, não se assusta não. Isso aí tem vários, vários cursos por aí também que ensinam a criar lançamento. Não é só o do Erico Rocha, não. Existem N modelos. Tem o lançamento meteórico, que é lá do Tales Kindere. Tem o Passaórico. O Passariano, do Luiz Passar. Ixi, tem um monte de tipos de lançamentos. Lançamento por desafio, certo? Que foi criado também lá nos Estados Unidos. Depois trouxeram aqui para o Brasil. Lá eles chamam de Challenge, de desafio. E tem também, nós aumentaram o volume ali que a música está alta. Não sei se vocês estão ouvindo. Tomara que não atrapalhe tanto aí. Então, tem vários tipos de lançamento. Mas lançamento, o que é um lançamento? Só de forma genérica para você entender. É uma venda. Você vai fazer várias vendas no período curto de tempo. Isso que é o lançamento. Entendeu? É como se você passasse na frente de uma loja do shopping e tivesse aí, olha, dia tal, vai abrir as vendas da coleção nova. Aí chega o dia tal, vende e na semana seguinte, acabou, não tem mais. Foi só nesse período que eu vendi com essas condições, com essa oferta. Aí no resto do tempo, no restante do período, do ano, a loja, ou você no caso, vai vender o que a gente chama de perpétuo. O que é o vender no perpétuo? É você vender todo dia. Só que aí não é com as mesmas condições do lançamento, entendeu? O lançamento tem umas condições melhores, né? Para a pessoa se sentir atraída. Certo? Então, você monta uma oferta para o lançamento e no resto do ano você vende de forma diferente. E de vez em quando você põe algum bônus ou para mudar a oferta de alguma forma. Ou você muda a garantia, né? Ou você muda um pouco o produto para a pessoa, opa, não, agora eu vou comprar. Então, tem a venda no perpétuo que é vender todo dia. E o lançamento são picos de vendas. Entendeu? Legal. Mas é claro, esse vídeo aqui, já tem meia hora de vídeo, né? Mas vamos falar aqui da etapa 3, certo? Você já definiu aí como que você vai criar o seu produto digital. Vamos para a etapa 3. A etapa 3, aí sim, entram o quê? Estratégias de marketing digital para você conseguir oferecer o seu curso. Nessa etapa, vamos lá comigo aqui. Se você é um médico, se você... Não interessa que tipo de especialista você é. Se você é um dentista, se você é um professor, se você é um coach, se você é um palestrante, se você é um profissional de fitness, não interessa. Vamos raciocinar comigo. Já imaginou se você tivesse que, além de prospectar, além da etapa 2, criar o seu produto, ter que fazer tudo, todas as tarefas necessárias para vender o seu produto? Tem gente que faz, tem, tem gente que faz, né? Agora tem dois caminhos aí que você pode seguir. Você pode perder tempo aprendendo tudo isso, essa parte toda de marketing digital para vender o seu produto e fazer isso de forma sozinha, você é um lobo solitário, né? Além de ser especialista no seu ramo, você ainda vai ter que aprender estratégias de vendas de marketing digital. E aí, meu amigo, o buraco é mais embaixo, porque você vai ter que aprender tráfego, porque você vai ter que entender o que é tráfego, né? Tráfego é atrair pessoas para conhecerem você, seja no seu site, seja na sua rede social, seja no seu canal do YouTube, tipo esse aqui, certo? Você atrai as pessoas. Essa atração pode ser orgânica, ou seja, no boca a boca, você postando e aí as pessoas pesquisam naquela rede social, encontram o seu perfil e aí começam a seguir você e começam a consumir o seu conteúdo que está ali, né? Ou se inscreve aqui no canal, aproveita, se inscreve aqui no canal da Dream Builder Labs, né? E já deixa o seu like no vídeo também, não esquece disso. Então, essa parte de tráfego, orgânica, é isso. Agora, o pago é outro mundo. O que é o tráfego pago? É você aprender a fazer anúncios no Facebook, anúncios no Instagram, anúncios no YouTube, anúncios no Google, para quando as pessoas pesquisarem no Google, no resultado a pesquisa aparece lá no topo, já reparou? Link patrocinado, anúncio, pois é. Aquilo ali aparece, não porque o Google encontrou aquele site, mas sim porque alguém, aquele site, né, pagou para aparecer primeiro no topo, certo? Depois vem os resultados orgânicos, que são aqueles que não pagaram para aparecer no resultado, na página de resultado, certo? Então, você teria que aprender tráfego. E não é uma coisa que você aprende uma semana, né? Você vai demorar ali, principalmente se você for fazer tudo sozinho. Então, você tem duas opções, né? Você tem que ter tempo ou dinheiro. Se você tem dinheiro, aí você vai contratar, eu vou falar já já sobre isso, contratar pessoas para ajudar você, ou fazer parceria com pessoas que vão ajudar você, e que já entendem de marketing e tal. E se você não tem dinheiro, sinto muito, você vai ter que ter tempo. Então, tempo e paciência, né? Então, você vai ter que ter paciência, resiliência, persistência para fazer tudo sozinho. E aí, você vai ter que ir aprendendo e aplicando, aprendendo e aplicando. Você não vai esperar você ficar sendo o expert em tráfego para só aí depois começar a anunciar o seu produto, né? Você vai aprendendo e vai fazendo. E no começo, você vai vendendo um a um de forma orgânica, né? Então, tem isso também. Tá, mas... Então, quer dizer que marketing e tal é só tráfego? Não. Olha só, se você for mexer com... Tentar fazer você mesmo, tudo sozinho, não é só tráfego que você vai ter que aprender. Você vai ter que aprender de como escrever, né? Como escrever ou como gravar vídeos também, scripts de vídeo, que são persuasivos, que façam a pessoa acreditar em você, perceber que você não está ali enrolando ela e que ela tome uma ação. Que ela vai... Qual é essa ação? Comprar o seu produto digital. Certo? E aí, o que é essa técnica, o conjunto de técnicas que ajuda você a escrever de forma persuasiva, de forma que a pessoa tome uma ação que você quer? É o copywriting. Você já ouviu falar de copywriting com ing no final. Não tem nada a ver com copywriting. Eu vou até botar na tela aqui. Copywriting e copywriting. Copywriting é direitos autorais, não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui. E copywriting tem a ver com você escrever de forma persuasiva. Então, por exemplo, aqui no Brasil, tem vários copywriters, que são os profissionais ER, copywriters, com ER no final, que são os profissionais que fazem esse tipo de serviço. E tem profissionais desses que estão ensinando as pessoas que querem aprender como escrever de forma persuasiva. Então, você pode ver, tem vários. Pesquisa aí depois, você vai achar vários. Eu, por exemplo, fiz uma imersão com a Roberta Santos, da Você Ligado, da agência Você Ligado, no começo de 2021. E é bem legal, porque você... Uma imersão, inclusive, é um outro tipo de produto digital também, né? Também é imersão. É um conjunto de semanas com tarefas também. Não chega a ser uma mentoria, porque não tem aquele contato tão, tão, tão próximo. Mas você tem atividades, né? É mais do que um curso online, é imersão. Então, por isso que é mais caro do que um curso online também. E aí, eu fiz a imersão com a Roberta Santos, na área de copywriting, para poder aprender a escrever de forma persuasiva. Escrever scripts de vídeos, escrever páginas de vendas, porque são aquelas páginas, né? Que oferecem um produto, clique aqui, informe seu nome, informe seu e-mail, clique e se inscreva em tal coisa. Pois é, aquilo ali são páginas de captura e tem também as páginas de venda. Tem a página de obrigado, né? Depois que a pessoa já informou o nome e e-mail, ela clicou e aí aparece uma página de obrigado, onde ela vai receber alguma informação ou o detalhamento do que ela comprou, por exemplo. Certo? Então, o copywriting é outro assunto que o cara que está sozinho vai ter que aprender. Olha só, já falei que vai ter que aprender tráfego. Você vai ter que aprender copywriting. Entendeu? Então, você vai ter que aprender estratégias de lançamento ou estratégias de como vender no perpétuo. Você vai ter que decidir se você vai ficar especialista em lançamentos realmente, que tem ali o conteúdo dentro de uma área de membros. Ou se você vai estudar como trabalhar com recorrência. O que é recorrência? Quando você oferece um produto digital, então abre esse parênteses aqui, né? Quando você oferece um produto digital, você pode oferecer ele de duas formas, basicamente. A pessoa compra, pão, acabou. É dela. E outra é, ela tem acesso ao conteúdo enquanto ela estiver pagando. Na hora que ela para de pagar a mensalidade ou a anualidade, ela perde o acesso. Então, o que é a recorrência? É uma modalidade interessante. Se você tem um produto digital que você pensa, vou vender na recorrência. Então, você cria aquele produto e aí as pessoas assinam o acesso e depois você vai agregando mais conteúdo com uma certa periodicidade, certo? Então, você vai colocando mais conteúdos. Seja em contos gravados ao vivo ou o que for. E aí, as pessoas que estão pagando vão ter acesso por aquilo, àquilo, né? Enquanto elas estiverem pagando. E aí, você pode fazer mensal ou anual. A maior parte dos produtores gosta de fazer de forma anual. Porque aí garante que a pessoa fica ali com alguns dias de teste. Passou o teste, ela não pode mais reclamar. Tipo, daqui a um mês, eu quero cancelar. Não, não, não. Você passou da garantia. Então, você tem que terminar de pagar aqui a anualidade. O plano é anual, certo? Aí, quando vencer, ela cancela. Quando vencer o ano. E a versão mensal, ela não é tão favorável para os produtores, né? Porque a pessoa entra, consome o conteúdo e cancela. Só que se você está constantemente botando novos conteúdos, Isso faz com que ela fale, não, eu não vou cancelar, porque eu quero ainda ter esses outros conteúdos Que estão sendo colocados aqui dentro da comunidade, entendeu? Mas o melhor formato é o plano anual, tá? Para você que está criando, para você que é o especialista. Você percebe, então, que você tem que ter não só o conhecimento de especialista E acabar conhecendo várias outras coisas. Tem que conhecer de tráfego, de copywriting. Tem que conhecer de estratégias, seja de lançamento, ou de venda no perpétuo, ou de recorrência. Você tem que conhecer de várias coisas. E não acabou. Você tem que conhecer de ferramentas. Sim, ferramentas. Por quê? Vamos falar de ferramentas. Quando eu falo ferramentas, não é pregue o martelo, não. A gente está falando aqui de ferramentas que vão ajudar você a vender o seu produto digital. Então, vamos lá. Lembra que eu falei que você vai ter que atrair as pessoas? Que é o tráfego que traz as pessoas. Imagina o seguinte. Quando a pessoa não conhece você ainda, ela vai entrar onde? Na sua rede social, ou ela vai entrar no seu site. E aí, ela vai conhecer, ou no seu canal do YouTube, ela vai conhecer você melhor. Então, esse é o nível de consciência. A gente estuda isso aí em copywriting. Ela vai conhecer melhor você. Porque no começo ela nem sabe que tem um problema. Depois ela vai identificar, pô, acho que eu tenho um problema. Depois ela percebe que você tem uma solução. Você está dentro das possíveis soluções que atendem aquele... Que poderiam resolver aquele problema dela. E depois ela, na fase final, que ela está quente para comprar mesmo. Está prestes a comprar. Ela decidiu que você é a melhor solução para ela. Entendeu? Então, esses são os níveis de consciência. E conforme os níveis de consciência, você tem copyright, a copy, o texto que você vai escrever. O anúncio, o post. Ele é voltado para cada etapa dessa. Entendeu? Então, isso aí, tem muita gente que chama também de você criar o funil de venda. A pessoa parte de uma pessoa que está só ali navegando na internet. Depois ela visita você. Depois ela fica consciente. E vai, entendeu? Aí ela converte, ela fornece para você. Nome e e-mail. Mas para ela fornecer nome e e-mail para você, ela vai fornecer aonde? Ela vai fornecer em uma página na internet. A chamada página de captura. E como que você vai fazer para desenhar essa página? Como é que você vai criar essa página na internet? Usando as ferramentas de desenho de páginas. Entendeu? Que tem uma infinidade. Depois, onde você vai guardar os dados dessas pessoas? Onde você vai guardar o nome e o e-mail? Aí lá vai você ter que ter uma ferramenta que a gente chama de e-mail marketing. Para guardar o nome e e-mail das pessoas. Essa lista ali dentro. Aí você fala, pô, mas para que eu vou guardar isso? Porque no futuro você vai acumulando essa lista. Vai crescendo. E aí, com o passar do tempo, daqui a dois, três meses, vai poder fazer o quê? Disparar um e-mail para essas pessoas. Para atrair para um lançamento seu, por exemplo. Entendeu? Ou para oferecer de forma direta um produto novo seu. Então, tem essas ferramentas de e-mail marketing também. De repente você não quer usar e-mail. Porque e-mail, a taxa de abertura das mensagens não é tão grande. Então, você pode abrir, usar o quê? Um chatbot como o Manichat. Então, fica até o meu jabá. Depois procura aqui no canal. Eu tenho vídeos aqui. Eu tenho uma playlist só sobre o Manichat. Que é um chatbot que dispara mensagens para as pessoas. Certo? Que informam, que interagem com o Facebook, com o Instagram, por exemplo. Certo? Então, depois pesquisa aqui a playlist sobre o Manichat, se você se interessar por chatbots. E aí, depois você entra na minha comunidade do Manichat, que é a comunidade Manichat Power. Mas, acabou o jabá. Vamos continuar aqui só para a gente finalizar essa parte. Beleza. Então, você tem... Calma, não acabou ainda. Lembra que eu vou falar sobre como você faz para fazer parcerias com pessoas que são especialistas em tráfego, Copywriting, estratégias digitais, né? Certo? A gente vai falar já já. Outra coisa, além das ferramentas para desenhar, página de captura, página de vendas, ferramenta de e-mail marketing, chatbot como o Manichat. Já falamos de três tipos de ferramentas. Aí, você tem o seguinte. Onde você vai guardar o seu produto digital? Onde? Google Drive? Você pode até, no começo, pensar nisso. Ah, eu vou guardar lá no Google Drive e, um a um, eu vou dando acesso para as pessoas que comprarem. É uma forma de começar. Mas isso não escala, porque depois, quando você vai vendendo mais, você vai ter mais trabalho para dar acesso para essas pessoas. Então, você tem que procurar plataformas. Então, plataformas tem Eduz, Monetize, vai anotando aí, Hotmart, você tem a Member Kit, você tem a Hero Spark. Cara, tem várias. Eu estou falando das brasileiras, fora as estrangeiras. Tem várias outras, né? Aqui no Brasil, a Hotmart é muito famosa, né? Porque ela é bem grande, né? Tem muito dinheiro para fazer vários lançamentos de novos recursos. Eu vou deixar aqui em cima um cardzinho, depois você clica aqui nesse botão aqui de cima. E aí, você assiste um vídeo onde eu ensino um aulão só para você como colocar o seu produto lá na Hotmart. Então, lá tem tudo. Isso é em 2021, né? Então, se saiu algum recurso novo da Hotmart, não está nesse vídeo. Mas eu gravei no começo de 2021. Então, é um aulão sobre Hotmart. Então, você tem que ter essa outra ferramenta. Escolher onde você vai hospedar o seu produto digital. E essa ferramenta, no caso ali, além de hospedar, que são guardar os vídeos ali, PDFs, texto, mapa mental, tudo você joga ali dentro dessa ferramenta, né? Que vai distribuir para os alunos ou para os mentorados. Você pode vender um e-book na Monetize, na Eduz, na Hotmart. Hospeda lá, a pessoa paga para eles e baixa o e-book. Então, essas plataformas de produtos digitais, vamos chamar assim, como a Hotmart, todas essas outras que eu citei, certo? Elas têm um elemento, um componente dentro delas chamado checkout de pagamento ou gateway de pagamento. O que é isso? É você pensar na etapa final da coisa. Como é que a pessoa que está conhecendo você vai pagar para você? Como que ela vai pagar? Ela vai informar cartão de crédito? Ela vai pagar via Pix? Ela vai pagar em boleto? Ela vai pagar em boleto parcelado? Ela vai pagar com dois cartões de crédito? Todas essas opções de pagamento. Ah, o que mais? A plataforma permite você vender para o exterior? Você pode receber em dólar? Receber em euros? Tudo isso você tem que avaliar. E aí são os checkouts de pagamento. São os gateways de pagamento. Então, Hotmart, entendeu? Algumas, não todas, elas têm dentro delas o gateway de pagamento. Elas recebem pagamento. E é aí que você vai ser cobrado por elas. Digamos que o seu curso ou produto custe mil reais. Se for na Hotmart, quase 10% fica com ela. Então, de mil reais, 100% é da Hotmart. Entendeu? Já se você for usar outras plataformas, você vai pesquisar, claro. Tem algumas mais baratas. 5%, 4% e pouquinho. Tem. Mas não tem todos os recursos que você, de repente, está querendo. Entendeu? Então, você tem que pesar isso. Entrar de uma por uma e ver o que elas oferecem. Porque, de repente, você quer vender para os Estados Unidos o seu produto. Você grava com legendas em inglês. Ou grava até em inglês mesmo. Você fala inglês. E aí você quer alcançar vários mercados. Ou você vai gravar em espanhol. Aqui na América Latina, tem um monte de países que podem ser clientes. Aqui de seus. Se você falar em espanhol. Ou colocar a legenda em espanhol. Mas como é que você vai conseguir vender para eles se a sua plataforma não aceita vendas para clientes estrangeiros? Então, você tem que olhar isso também. Pensar nisso também. Se você pensa em vender para o exterior, a sua plataforma tem que aceitar formas de pagamento que tem lá fora. Porque, por exemplo, o tal do boleto que tem aqui no Brasil, em outros países tem outros nomes. Ou até nem existe. Mas cada país tem a sua forma de pagamento mais usada. Além dos cartões de crédito. Aqui, por exemplo, Pix. Só tem aqui no Brasil. O Pix. Do jeito que ele funciona. Então, procure isso. A Hotmart, por exemplo, aceita pagamentos por clientes estrangeiros. Certo? E aí você vai cadastrar lá uma conta específica. Uma forma de receber o valor em dólar. Certo? Então, tudo isso que eu falei aqui. Agora, no final, a gente está chegando. Dá falta uma etapa. Como que você faz para contratar os parceiros? Porque, como eu falei. Ou você aprende tudo isso. Aprende tráfego, copy, estratégias de vendas, marketing digital, as ferramentas todas que eu citei. Você aprende tudo isso. De repente, você vai ter um site. Aí você tem que criar seu site. Aprender a usar o Wix ou o WordPress. Ou usar outra plataforma para hospedar o seu site. Tudo isso você vai ter que aprender sozinho. Já imaginou o tempo que você vai demorar para aprender tudo isso? Então, o que você que é especialista, eu recomendo. Você procure parceiros. O que são esses parceiros? Eles são os coprodutores. São profissionais. Eles não manjam do que você manja. Você é especialista em vinhos. Você é professor de violão. Você é especialista na sua atividade. Eles são especialistas em marketing digital. Entendeu? Então, eles já sabem tráfego. Eles já sabem copy. Eles já sabem estratégias de vendas. Eles conhecem todas as ferramentas possíveis e imagináveis. Então, esses caras vão ser os seus parceiros. Você é o produtor e eles são os coprodutores. E aí, tem vários níveis de coprodutores. Tem aquele coprodutor sozinho. Que é o cara que manja de tudo quanto é ferramenta. Sabe fazer tráfego, copy e tal. O cara é sozinho. É difícil ter um cara assim. Bem difícil. Geralmente, ele está iniciando. Então, geralmente, o cara especializa em tráfego, por exemplo. E aí, ele junta com um amigo dele que é muito bom copywriter. Aí, eles formam uma parceria. E aí, você vai contratar? Não, você não vai contratar. Você vai formar uma parceria com eles. Então, você é o produtor e eles vão... Os dois, por exemplo. Um vai cuidar do tráfego e o outro vai cuidar da copy. Escrever todos os textos e os scripts de vídeo e tal. Então, você vai ter gente que vai ajudar você a colocar o seu produto digital à venda. Certo? Então, é o que eu recomendo. Procure parceiros. E aí, não vai embora não. Eu vou dar uma dica aqui do Tinder dos produtos digitais. É... Eu apelidei de Tinder porque parece pra caramba. Eu vou falar já, já como que você, especialista, pode achar de forma mais fácil produtores. Qual produtores? Mas tem os níveis. Vamos lá. Não acabou ainda não. Os níveis, rapidamente, pra finalizar. Tem o cara... Você vai fazer uma parceria. Você não vai contratar, percebe? Você vai fazer uma parceria. Não tem aquele negócio que você tá mandando, você é especialista. Olha, fulano. Cadê? Fez o que eu queria. Não, não é isso. É uma parceria. Eles vão ter um percentual, certo? E você vai ter outro percentual. E aí, é claro, daria pra fazer outro vídeo aqui só pra discutir os percentuais, as formas, né? Tudo é acertado. Pode ser meio a meio, 50% pra cada, né? Pode ser 30% pra você, 70% pros coprodutores. Tudo vai depender de conversa, né? Mas isso aí eu não vou abordar nesse vídeo. O que mais? Você pode também contratar ou fazer uma parceria com uma agência maior. Aí é uma agência de lançamentos que já tem uma equipe grande e tal. Então, o mercado aprende o seguinte. O mercado é tão grande nessa área de produtos digitais. Tem tanta gente criando produto digital que precisa demais de coprodutores. Que aí acontece o quê? Existem as agências de lançamento que são equipes maiores, né? Empresas mesmo maiores que tem 10, 15, 20 pessoas ali dentro e que cuidam de vários lançamentos de vários especialistas diferentes. Legal, né? O mercado, como eu tô falando, é tão grande que aqui em Brasília, por exemplo, eu vou citar aqui também outra pessoa daqui, a Ellen Salomão. Ela é dona da agência V. A Ellen Salomão, e daqui a pouco eu vou falar do Tinder, hein? Fica até o final. A Ellen Salomão é dona da agência V e ela fala o tempo todo, né? Segue ela lá no Instagram, por exemplo. Você vai ver ela falando que o futuro é das agências. Por quê? Porque tá claro que tem muitos especialistas querendo lançar produtos digitais, seja um curso online, uma mentoria, o que for. Só que ele não quer perder tempo aprendendo marketing digital, aprendendo esse catatal de ferramentas que eu falei pra você. E aí ele procura agências. E acontece o quê? Você vai perceber isso. Você vai ter dificuldade em encontrar agências livres, né? Que já não estejam lançando determinados especialistas, tenham disponibilidade pra isso, pra pegar você como especialista e lançar você, né? Ou co-produtores. E aí o que acontece? A Ellen Salomão, ela criou um curso pra treinar pessoas que querem montar uma agência de lançamentos. Olha só que doido, né? Eu esqueci o nome do curso agora, mas depois você olha lá no Instagram dela. Então, o mercado é gigante. Tem muitos especialistas, muita demanda, muita gente criando cursos, mentorias, e-books, etc. E do outro lado, tem uma certa escassez de pessoas, especialistas mesmo, que saibam, mangem direitinho de tráfego, mangem direitinho de copy, mangem direitinho de ferramentas e estratégias de vendas. Então, é difícil você achar. Então, por isso que tem, né, tipo a Ellen Salomão e outros, tá? Outros players no mercado que estão criando cursos, treinamentos e mentorias pra capacitar pessoas que querem trabalhar nos bastidores, pessoas que querem ajudar você a lançar o seu produto digital, certo? Então, são esses caras, são os co-produtores e as agências. Então, como agora, agora eu vou falar da parte final, né? Como que você faz pra achar, né? Tem um amigo meu, que é aqui de Brasília também, o Enzo Faleiro, ele criou, depois eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo, tudo isso que eu tô falando eu vou colocando aqui na descrição do vídeo. O Enzo criou um negócio, é claro, ele não chama de o Tinder dos lançamentos. Eu que tô brincando com isso. Ele criou o seguinte, ele faz, né, ele pega, oferece, pra você que é especialista, que quer criar o seu produto digital, ele oferece o contato com uma lista de co-produtores que ele vai triando, ele vai selecionando, ele vai conversando, entendeu? Então, ele pega você e divulga, olha, tem esse especialista, ele tá precisando de um co-produtor, de um parceiro. E aí surgem várias e várias e várias pessoas, né, que são co-produtores. Alguns iniciantes ainda e outros mais, né, que já tem maior experiência, já fizeram lançamentos, já tiveram resultados. Mas é aquele negócio, de repente você tá começando, você vai pegar alguém que tá começando ainda também, né? E aí vocês vão crescer juntos e daqui a pouco vocês estão fazendo aí o famoso 6 e 7, né? Ou tendo o resultado que você deseja, né, com o seu produto digital. Então, tô chegando aqui no final do vídeo, perto de uma hora, foi um aulão, acabou. Era um bate-papo, né, como eu falei. Um bate-papo com você a respeito de quais são as etapas do seu produto digital. Como, né, você tem que pensar desde o comecinho lá da concepção, depois a criação e depois a venda, né? E aí você tem que perceber que existe todo um mercado disponível pra isso. Agora eu quero que você faça o seguinte, comenta aqui embaixo qual assunto de tudo isso que a gente falou que você quer que eu grave vídeos mais específicos, certo? Porque é assim que esse canal vai poder evoluir melhor. E aí eu vou criar playlists. Ah, sei lá, você quer saber sobre ferramentas? Vamos gravar vários vídeos sobre ferramentas. Aí eu vou ali pro computador, né, e gravo. Ah, até mostrar aqui, ó, que aqui do outro lado tem uma mesa. Olha lá, meu computador tá ali. O microfone tá aqui, o brujete, câmera tá aqui também. A câmera é a Logitech C930, eu acho. E tem ali, ó, tá vendo? Outro tripé com ring light. Então eu vim pra cá, porque aqui é bem mais silencioso do que lá em casa, né, que tem barulho de carro, tem não sei o que, não dá, não dá. E com pandemia, né, fica difícil ir pra algum lugar aí, fechado, com ar-condicionado. Então eu vim pra cá, que tá bem mais tranquilo, né, bem mais arejado. Legal? Então comenta aí que eu crio depois outros vídeos, certo? Gravo ali sobre ferramentas, sobre concepção de curso, sobre construção, sobre vendas, sobre lançamentos, certo? E aí, um grande abraço pra você. Não se esquece, curte o vídeo, se inscreve aqui no canal da Dream Builder Lab. E compartilha isso com todo mundo aí que você conhece. Fala, cara, olha esse aulão aqui sobre como criar o seu produto digital. Pra onde começar a criar o seu produto digital. Grande abraço. E te vejo então num próximo vídeo aqui no canal.